Oi gente, eu sou o Jorginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo de Free Fire E vocês pediram bastante pra mim, tem um trima trazendo Outro saiu um vídeo com uma menina da voz fofinha aqui de Free Fire Então se você não assistiu, vai lá assistir depois que você terminar de ver esse vídeo, fechou? E antes de tudo, eu já queria pedir pra você deixar aquele like no vídeo que é muito importante Pra mim trazer mais Free Fire pra vocês aqui Então se você for novo aqui no canal, se inscreve aí E ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo, fechou? E bom galera, hoje estamos jogando aquele Free Firezão E eu decidi fazer uma coisa diferenciada aqui, pessoal Eu queria usar um hacker, mano, usar um hackerzão aqui no Free Firezão Esse hackerzão aqui no Free Firezão, mano, esse hackerzão, sério É um hackerzão que faz com que eu desça até mais rápido Mano, ele é um hacker perfeito, sério Por que eu tô usando esse hackerzão, gente? Porque muita gente tá usando um hacker aqui no Free Firezão E eu decidi, mano, já que é pra fazer isso, já vamos fazer com todo mundo, tá ligado? Já vamos fazer isso aqui, já que todo mundo tá usando contra a gente Vamos usar também e vamos ser felizes, fechou? Mas gente, antes de tudo tá bem Eu faço live todos os dias na Steam Crash O link tá na descrição Vai lá assistir minhas lives Esse hacker, mano, ele faz com que eu encontre até arma muito mais rápido, mano Sério, é um hacker perfeito Ele me disse que tinha o colete e tals aqui, tá ligado? Ele mostra ali que tá tendo um tiro e tal É um hacker perfeito, gente, sério É um hacker muito da hora E eu vou ensinar como instalar esse hacker pra vocês Ó, o cara tá aqui, ó O hacker faz isso aqui, ó Dá tiro nele, tá ligado? E ele corre com medo do hacker porque Né, ele não vai ficar pra perto de um hacker Porque ele viu que eu sou um hacker bom E ele fugiu Não, mas dane-se, né Ele tem que fugir mesmo Porque senão vai ficar ruim pra ele, né, galera Ele vai morrer Porque ele sabe Porque aqui é poderoso e tal E não seria bom pra ele, né Ficar aqui perto da gente E... Peguei aqui, tranquilão Então eu tô ótimo, galera Eu tô ótimo Esse hacker me deixa até lagado, às vezes Porque ele não é brasileiro, sabe Aí, ó Ó, eu, 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 tipo As balas passam por mim E eu mito É isso mesmo É um mito mesmo Ó, tem uma Ó, um snap usando aqui, ó Toma, 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 toma Mais um aqui, ó Ó, boa O hacker é muito bom, mano Ó, o amigo aqui, ó Já vem aqui, ó Toma Tá ligado? Aí, já que aqui tá ficando uma treta muito louca Eu posso vazar Porque esse hacker tem um problema Ele não, ele não me deixa vivo Né Igual todos os hackers deveriam fazer isso Mas beleza, né Mas ele é muito bom, gente Ele é especial O hacker é tão bom Que me transforma em uma bola Olha isso É uma maravilha isso aqui Eu viro uma bola E fico disfarçado no mapa É uma coisa muito top, juro Mas vamos lá Vamos jogar o fino do fino Do grosso do grosso Que é o que a gente sabe fazer, né, mano Jogar Bem E ainda, mano Jogar bem E ainda de hacker, mano Só a gente consegue O hacker faz até o reviver Já tô revivindo Já vim parar aqui no avião Já vim jogar Top do top do top Tá, gente Então vamos lá Esse hacker é uma habilidade só Mas eu tô brincando, tá, gente Olha só Porque eu tô aqui com esse novo hacker Porque é um título Pra chamar mais a atenção de vocês Porque tá lotado de hacker Aqui no Free Fire, gente Sério Tá lotado de hacker Eu não tô jogando nem ranqueada Porque Hoje eu passei o dia todo Tentando gravar ranqueada pra vocês Mas, sério Até é impossível fazer isso Porque, mano O hacker que eu tô usando aqui Que eu falei pra vocês É um hacker chamado habilidade, tá Mesmo que eu não tenha uma habilidade boa Que eu não sei jogar muito bem Mas eu tô utilizando essa habilidade Eu tô tentando treinar ela, tá Ou seja Pra mim ficar melhor Eu tô treinando Não tô usando hacker Muita gente Tá usando hacker aqui nesse jogo E tá tipo Tá estragando o jogo O jogo é um joguinho da hora Dá pra se divertir Só que tá muita gente usando Tem muita gente chegando Tipo lá nos Nos diamantes Tipo em questão de minutos Ganhando Jogando ranqueada Fazendo tipo Jogando um tempo De hacker mesmo Pra subir no ranqueado E ficar OP E pronto, tá ligado Ficar melhor que todo mundo E é uma coisa que tipo assim Desnecessária De se fazer no jogo Porque, mano Isso é um jogo Você tem que jogar Não tem que usar hacker E aí Uma coisa que eu queria falar pra vocês Quando você ver um hacker, mano Você pega e reporta, tá Reporta esse cara Porque se for assim Vai ser É muito chato Tá fazendo isso Muito chato Você tá jogando lá Tranquilão E você encontrar um hacker Então Reporta, gente Reporta Grava, sei lá Tira print Faz tudo que você puder Pra reportar eles Pra comunidade Pra poder tirar esses caras Porque imagina Você batalha tanto Pra chegar um diamante Pra chegar um mestre Aí, sei lá Ih, mano Chega um cara E ele faz isso Porque ele usa hacker Ele usa coisa ilegal E ele faz isso Encaixando tipo de horas Tá ligado Então, mano É muito, muito tenso mesmo Então, galera Deixa muito like nesse vídeo Pra esse vídeo poder espalhar E passar esse recado Pra muita gente, tá Então, vamos jogar aqui Na suavidade Desculpa quem não curtiu A brincadeira do hacker E tal Quem meio que considerou Isso como clickbait Mas Foi uma forma de, tipo Atrair vocês Atrair você Que, mano Se muitos de vocês caíram aqui Tem muita gente Que tá vendo esse vídeo Tá pensando que usar o hacker Tá Veio atrás do hacker Aqui no vídeo Então, gente Sério Eu vou passar Só pra você mesmo Que tá pensando em usar hacker Não usa hacker, mano Você tá estragando o jogo E você não tá melhorando nada Então, tipo assim Não vai sendo adiantar nada Pra você Se você tá Jogando de hacker Você não vai Ficar bom no jogo Tá ligado Então, tipo assim, mano Se for pra jogar Joga Vai no bando mesmo Porque, mano É no bando É passo a passo Que você vai aprendendo A jogar isso aqui Que você vai se divertindo Com seus amigos Que você consegue fazer Um bagulho da hora Tá, gente? Então, vamos lá Vamos pra cima dessa galera Agora Tem 35 vivos Vamos tentar Trar uma gameplay muito tops Aqui Muito da hora E show, tá ligado? De tentar pegar Um assistido dos tops Porque, mano Vamos tentar A vida é feita De tentativas Tá ligado? Olha o que é isso, mano Mano, eu não tô vendo isso É, às vezes Tem uns burros também Eu acho que é bota isso aqui E como eu não tô Nem no ranqueado Tá ligado? Cara louco da cabeça Tava ali de motinha Brisado No nada Mas beleza, né? Ó Tem cara tirando pra cá Show Vamos lá já Já vamos chegar Já vamos pegar outro aqui Vamos pegar outro aqui Se for bota Eu sei Dane-se, mano Se for bota Tá ligado? Porque eu também tô Com uma patente muito baixa Eu acho que não Não daria pra pegar Jogador de verdade Muitas vezes, tá? Porque eu voltei a jogar Agora como eu falei Pra vocês no outro vídeo Mas Eu tô fazendo um skill Da hora aqui Já levamos mais um ali Show Já vamos pegar ali Os itens dele Vamos ver se tem alguma coisa Pra gente aqui Algum item bom Porque, né? Eu tô precisando dos itens Também da hora Mas tá Vamos aqui Tamo, galera Tamo aqui Tamo Vamos aqui Vamos Hum Tem uma famas aqui Eu não quero famas não Não quero famas Tá ligado? Opa Tem uma aqui Atrás de mim Opa Ó, meu hacker É muito bom, mano Ele desvia das paradas Tá? Tô brincando, tá gente? Ó Se correu, mano É porque tu tá perdendo Tá ligado? Tá falando? Quando eu Mano Eu sou um hacker Que pensa também Que eu Às vezes Eu tô alivinhando Aqui o que os caras Tá fazendo, tá ligado? Mas é normal É isso, galera É questão de estratégia De pensar, tá ligado? Se o cara tá correndo de você Se ele atirou em você E ele tá correndo É porque ele tá ruim Ele vai morrer, tá ligado? Então É questão de jogo, mano É você jogar E você só adquire isso Só consegue pensar nisso Se você jogar De boa Não sei usar hack nenhum Ó, ó Tem outro cara aqui, ó Tem outro cara aqui, ó Ó Tá ligado? Ó Beleza, né? Ele já correu ali Já vamos trocar de armazinha aqui Porque essa daqui, né? Já dá um dano, ó Absurdo Só falta chegar mais perto dele Porque essa daqui também não, né? Ó Putz, tá pegando na frigideirazinha, mano Sério, é isso? O cara tá se livrando Olha Boa Deixa eu pegar minha cara de novo Show E olha só Mano, o cara vai correr mesmo Boa Show Levamos mais um, galera Levamos mais um Tamo bem, hein? Tamo jogando como? Fino do fino Do fino, galera Boa Vamos ver se tem algum item aqui Boa Vamos pegar Putz, é boa Peguei o kit Show Tamo como? Tamo numa zona aqui muito da hora Tamo na proteção Tamo jogando bem Aqui tá Deixa eu recarregar Ó, tem um cara lá de carro, mano Não seja aí Não usa hack E não seja Zé Carrinho Sério Que é muito chato, mano Você tá jogando tranquilo aí Vão retardadinho de carro assim, sabe? Mano, é muito chato Você tá jogando Fazendo um gameplay da hora Ou então tá jogando uma partida da hora E vê um cara de hack E estraga tudo De hack Ou então de carrinho E estraga tudo, tá ligado? É muito chato isso Mas Mas é o que, né, mano? Não sei o que E eu vi caralho no mapa Só que eu vou ficar, tipo Deixa eu trocar isso aqui Show Vamos pegar uma arminha, né? Ou eu poderia jogar de up De up, beleza Vamos de up mesmo Que é show Ó o cara aqui, ó Beleza Ó, e se ele correr É porque ele tá sem vida E eu também tô, tá ligado? O que eu vou fazer? Vou Subir minha vida aqui, ó Vou subir minha vida Porque eu não quero, né Problema pra mim Eu não quero perder isso aqui Eu tô jogando bem Mas Mas vem alguém do Mano Eu tomei um tiro Desse cara De AK Um tiro de AK Vai Agora Eu quero Olha isso Tá todo lagado Ó Ele tá O que? Mano Olha isso Vocês viram O cara deu dois tiros E ele tá Ele tá aquele famoso Ele tá meio estranho Esse cara Juro Eu tô achando ele meio estranho Não vou falar que ele é hack Mas ele tá meio estranho, tá? Mas ó gente Ó Ó Ó Ó Ó Isso Não sei se ele tá bem Ele também tá com uma milhazinha da hora Vai que ele joga bem, né? Mas gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E tenham entendido o recado do vídeo Esse cara tá meio lagadaço Se ele tá, né? Mas beleza Espero que vocês tenham curtido aí Se vocês tenham curtido aí Se vocês tenham curtido Deixa seu like É muito importante Compartilha com todas as suas redes sociais Ele me matou de VSS Agora que eu tô vendo aí com ele Então ele não é hack não Ele acertou com um HS Muito bonito E eu que eu assinei mesmo, né gente? Fui regenerar a minha vida ali Do nada de cara, né? Mas gente Pra vocês tenham curtido aquele vídeo Deixa seu like É muito importante Aquele abraço Valeu Falou E eu Fui